O que você quer? É tudo à vontade Vai gostar uma netinha Os olhos da minha tudo por favor Vai gostar uma netinha Sem ter dinheiro Sem ter unha Tem que dar aquilo que ela quer Hei! Primeiro passo Com meus papas aquela O sol já tendo dorada Fala assim que ela gostou, ai rapazinho que ela gostou O dedo manda a mesa do horror, para cantar uma gatinha Vamos brincar, vamos dançar, se joga na dança, vem ser criança O bom é de medir o amor, por onde você for Hoje eu vou me divertir, brincar, ser criança, o que eu quero ser Ter muitos amigos, tem praça de querer, quiser Aqui eu sou muito feliz, tenho a vida inteira ainda pra aprender Por isso eu canto e deixo o amor me encher Tchau Tchau